Nós vamos ver como visualizar no Project, mesmo no cronograma, a programação casa por casa. Porque essa também é uma visualização importante. Pouca gente sabe fazer e isso vai ser um diferencial para você. Então o primeiro passo é o seguinte. Eu quero que o Project me mostre as barrinhas do serviço, mesmo quando estiver fechado. Porque lembra que quando está aqui aberto, ele mostra a barrinha, aí ele fecha e não duplica aqui. Esse é o padrão dele. Tá certo, esse é o padrão. Então eu vou fazer o seguinte, me acompanha. Eu vou clicar então com o botão direito do mouse, aqui na área de cronograma, abrir uma janelinha. E eu tenho uma opção chamada Layout. Eu vou dar um clique no Layout. O Layout, bem aqui, diz assim. Sempre acumular barras gigantes. Ou seja, sempre a barra gigante é o retângulo do cronograma. Tá bom? Quando eu digo sempre acumular, acumular é levar a barra para o item de cima. Vamos ver, ó. Vou dar um OK. Ó, tá vendo? Ele trouxe as barras para cá. Vamos melhorar mais ainda. Porque é o seguinte, quando eu abro, não fica legal mostrar as barras em cima, porque fica muita coisa. Né? Eu só quero que as barras fiquem em cima quando está como esses aqui de baixo, ó. Quando está fechado. Então o que é que eu vou fazer, ó. Eu vou de novo voltar lá. Eu clico no botão direito do mouse, vou em Layout. E vou pedir aqui, ó. Essa opção. Ocultar a barra de acúmulo quando o resumo expandir. Eita que normalidade. É o seguinte. Ocultar a barra de acúmulo. Ou seja, ocultar a barra que eu dupliquei. Quando o resumo expandir. Ou seja, quando o item principal abrir. Pronto. Essa é a tradução. Vamos dar um OK. Ó. Nos que estão abertos, não está aparecendo na linha do item principal. Né? Mas nos que estão fechados, está. Se eu fechar a elevação, aí ele colocou. Se eu fechar a fundação, aí ele colocou. Se eu abrir o revestimento, aí ele tira. Gostou? Fica muito bom de visualizar, mas vai melhorar. Fica muito bom.